Na semana passada eu mostrei pra vocês a inauguração da Oral Unique aqui em Porto Alegre, que foi um verdadeiro presente que nós recebemos aqui em plena Plinibrasil Milano e hoje eu vou falar um pouquinho mais dessa empresa maravilhosa que veio pra cuidar dos nossos sorrisos, não é? Estou aqui com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, assim ó, primeiro, eu estou encantada com o espaço, as instalações, a modernidade e gente, vocês não tem noção como a gente já adquire confiança já botando plena entrada. Eu acredito, nós temos assim ó, a consciência de que a gente tem que chegar a encantar o paciente. Com certeza. Com certeza, assim ó, demonstrar o que nós temos de melhor, na questão estrutural, na questão do atendimento, de abraçar o paciente como um todo. Na questão da simpatia, de tentar deixar ele em casa. Assim, desde a entrada a gente já percebe, desde o atendimento das meninas lá na frente, a gente se sente literalmente em casa. Quem me conhece, nesses 14 anos que eu apresento o programa e também antes, quando eu trabalhava a consultoria de moda, sabe o quanto eu sou resistente a essas inovações, de trocar, às vezes, de um médico para outro. Eu sou muito resistente para isso, eu vou dizer para vocês. Acabei de trocar para a Ural Unique. A partir de hoje, eu vou cuidar do meu sorriso aqui, que é a minha marca registrada, porque realmente vocês me passaram muita confiança e muita credibilidade, doutor. Eu fico muito feliz com isso, é um prazer receber você e eu espero que as outras pessoas também possam sentir um pouquinho de como que é isso, de destaque presente, de conhecer a nossa estrutura, conhecer os nossos diferenciais, que são muitos, que a gente consegue fazer essa mudança, trazer as pessoas de um local para outro local, porque realmente nós temos uns grandes diferenciais. assim, gente, como é que aconteceu a minha mudança? Essa semana mesmo, em seguida do evento, eu tive uma emergência odontológica e a minha dentista estava no exterior, não pôde me atender, e eu vim aqui para ser atendida pelo doutor Eduardo e me encantei, assim, me encantei com o atendimento, com o carinho que vocês recebem a gente, porque essa questão, assim, ninguém gosta de vir ao dentista, não é? A gente sabe disso. A gente compreendia, a odontologia passou por um período, um período muito grande, gerando trauma, gerando consequências nas pessoas e essas consequências foram passando de geração para geração. Os meus pais, meu pai fez o implante e ele tinha uma visão do procedimento. Quando ele teve a oportunidade de fazer implante novamente comigo, foi uma visão totalmente diferente, porque na primeira situação que ele submeteu, ele ficou uma semana mal, quando ele fez comigo, no sábado e na segunda-feira, ele foi trabalhar. Que bacana. Então, assim, é uma diferença bem grande. A tecnologia mudou, veio para melhorar e a nossa abordagem na técnica cirúrgica de trabalhar com profissionais que têm conhecimento do que estão fazendo, sem dúvida, fazem o diferencial. É fundamental, não é? É fundamental. Me diz uma coisa, doutor, falando um pouquinho mais de Oralune, que a gente já falou das instalações que são super modernas. Vamos falar do serviço. Vocês são referência em implantes, não é? Então, quando a gente fala em implantes, a gente já pensa em valores astronômicos. Eu achei os valores de vocês muito bons e isso não diminui a qualidade do produto ou a qualidade do serviço. Como é que vocês conseguem chegar a esses valores que cabem no bolso? Então, como nós falamos antes, nós viemos com parcerias para mudar. Como nós somos especialistas em implantes, nós fazemos outros trabalhos também, mas o nosso foco é cirurgia, o nosso foco é implante. Nós temos a parceria com a maior empresa brasileira, que faz parte da rede da maior empresa do mundo de implantes. Em qualidade, porque eles fazem parte de um grupo que descobriu, foram os precursores do implante. Então, em qualidade eles estão em primeiro lugar, em vendas eles estão em primeiro lugar. E nós temos uma parceria exclusiva com eles. Não que nós somos os únicos que possam trabalhar com os materiais, mas nós conseguimos valores melhores. Por essa parceria, essa finalização que nós temos com eles e também pela questão de quantidade. Exato, nós compramos grandes quantidades de implantes. E vocês repassam isso para os pacientes de vocês? Sem dúvida, quando o paciente vem até aqui e conversa comigo, ele ganha um cartãozinho para saber a marca do implante, que é o Neolente, que foi colocado. É marcado um modelinho do implante, ele leva isso aqui para casa. Ele levou isso daqui para casa, ele sabe o que foi colocado na boca dele, sabe que o produto é de qualidade. É a única marca que a gente consegue dar uma garantia vitalícia para o resto da vida. O pino que a gente vai colocar no implante, que ele vai ficar ali, não interessa. Se passar um ano, dois anos, a gente se responsabiliza. É vitalício para a vida toda. E é por quem que dá garantia para a vida toda. Só quem tem um produto maravilhoso. Só quem confia no que faz, né? Pois é. Então não adianta. É esse conjunto de coisas que vai levando para o nosso... Além do desimplante, vocês têm aqueles tratamentos tradicionais e trabalham também com embelezamento, não é? A sorriso. Também. A gente abrange todas as áreas da ontologia. Harmonização facial, a gente também trabalha. A gente faz um planejamento através da fotografia. A gente fotografa a pessoa com a máquina profissional, analisa o formato do rosto, onde que pode ser feito preenchimentos, onde que não pode. E seguindo aquela questão assim, o Pitangui falava que era um plástico assim, ah, tem alguma dúvida na tua estética? Procura primeiro o dentista que ele vai te organizar, que ele vai te dar uma direção. E foi o cirurgião plástico que falou isso, né? Então a gente tem bastante conhecimento, a gente trabalha todo dia com a face. Com a face. Então fica mais fácil nós direcionar qual o melhor tratamento para o paciente. Então assim, ó, doutor, para a gente finalizar por hoje, porque, gente, o assunto é muito extenso, mas nós vamos ter todas, toda semana, para conversar com o doutor Eduardo, que é diretor do corpo clínico aqui da Oral Unique, da Plínio Brasil Milano. E eu quero mais uma vez, assim, dizer que eu estou muito feliz de ter vocês junto comigo, porque a gente, quando divulga no programa, a gente está avalizando, não é? E para nós é super importante nós colocarmos empresas desse porte e com essa credibilidade. Super obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós esperamos vocês aqui para conhecer, então, a Oral Unique aqui em Porto Alegre, na Plínio Brasil Milano. Qual é o número aqui, doutor? 358. 358. Tem um estacionamento, tem um espaço maravilhoso para nos receber. E a gente, quando entra aqui, até esquece que está no dentista. É isso aí.